Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante uma operação da Polícia Federal em Governador Valadares na manhã dessa quinta-feira. A ação que recebeu o nome de... é Palenque? Palenque? O que é Palenque? Palenque? Nome diferente? Palenque? É... A ação que recebeu o nome de Palenque, que eu tô invocado com o nome aqui, visa o combate à promoção de migração ilegal para os Estados Unidos, né? O Miguel Brás tá chegando com detalhe. Palenque? Palenque? Fala aí, Miguel. Boa tarde. Pois bem, Nico, só para esclarecer o nome da Operação Palenque. Palenque é uma cidade que fica no estado de Tiapas, no sul do México. Por isso que recebe este nome. Mas a gente vai detalhar mais. É o seguinte, a Polícia Federal realizou esta operação em um bairro nobre aqui de Governador Valadares. Apreendeu vários materiais. Pois bem, de acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após familiares de Fabiano de Oliveira, de 37 anos, procurarem a instituição e informar sobre o desaparecimento dele próximo à cidade de Palenque, no México, como eu acabei de falar. Pois bem, ainda de acordo com a Polícia Federal, o homem desapareceu em setembro do ano passado. A informação, conforme a instituição, é que ele sofreu um surto psicótico e depois disso perdeu contato com a família. Mas durante este período, de acordo com as investigações, a família teria sido vítima de tentativas de golpes sobre a suposta localização e a integridade física do valadarense. Portanto, depois disso, depois de todas as informações coletadas, o nome dele foi incluído na lista amarela da Interpol, que é um aviso global sobre o desaparecimento de alguma pessoa. Portanto, até o momento, não foi localizado. E os materiais apreendidos, conforme a Polícia Federal, servirão como evidência para conseguir chegar até a organização criminosa, até aos envolvidos sobre esta migração que não foi bem sucedida. Portanto, os trabalhos ainda continuam. A polícia apreendeu vários materiais, foi aqui em Governador Valadares. E qualquer novidade, a gente volta a noticiar aqui para os nossos telespectadores. Sim, Miguel, aproveitando a sua fala, eu sempre gosto de dizer isso aqui, que a polícia não tem o hábito de revelar aí nas entrevistas coletivas o nome das pessoas que estão sendo investigadas. Já é protocolo. Tem uma lei relacionada a isso, uma lei que coíbe o abuso de autoridade. E a gente sabe que no Brasil ninguém pode ser exposto assim com o nome, com a imagem, antes de ser considerado culpado, né? Ou que esteja devendo algo à justiça que tenha transitado em julgado. Só fazendo esse esclarecimento aqui. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.